A minha teimosia Você gostar de mim, mulher Mulher, mulher graciosa Alcança a honra Você alcançou, mulher Minha amada, minha querida, minha formosa Vem e me fala que eu sou seu lírio e você é minha rosa Mostra-me teu rosto Fazer-me ouvir a tua voz Põe estrelas em meus olhos Música em meus ouvidos Põe alegria em meu corpo Junto com o amor de você Mulher 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 Minha teimosia é uma arma Pra te conquistar Veja o que Deus quiser Eu vou Conquistar você Você vai ver Pois a minha teimosia é uma arma Pra te conquistar No mundo Mulher 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 Minha teimosia é uma arma Pra te conquistar Seja o que Deus quiser Você vai ver Como vai dar fé Eu vou Conquistar você Eu vou Mulher 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 Mulher